Decratado em 2006 pela Dow Síndrome Internacional, ONG que reúne entidades ligadas à síndrome de Dow em todo o mundo, o Dia Internacional da Síndrome de Dow tem como principal objetivo conscientizar a população sobre a questão da inclusão, propondo uma sociedade melhor. A data 21 do 3, na grafia americana, faz referência aos três cromossomos número 21, que caracterizam a síndrome de Dow. A APAI trabalha justamente na questão do preconceito, porque a pessoa com deficiência, todo mundo tem uma deficiência. Nós tentamos trabalhar sobre a questão do preconceito, porque a APAI trabalha com deficiência intelectual e múltipla. Essa deficiência intelectual e múltipla, já o síndrome de Dow já apresenta a deficiência intelectual. Muitos podem até não entender como é que funciona a questão do síndrome de Dow. Por que síndrome de Dow? Por que uma criança tem uma deficiência que é síndrome de Dow? A síndrome de Dow acontece tudo no processo da genética, da produção, da criação da criança, quando a gente ainda é bebendo dentro do útero da mãe, que é a questão da divisão dos cromossomos, que é 46 cromossomos, o normal, uma pessoa dita normal. E com 47 é a que tem presença de síndrome de Dow, que também é conhecida como triconomia 21, por causa do distúrbio genético. Através do trabalho de diversas entidades assistenciais especializadas no serviço de atendimento, as pessoas com deficiência intelectual ou pessoa com Dow conseguem desenvolver as suas potencialidades e conquistar certa independência, inclusive para atuar no mercado de trabalho em diversas funções. O desenvolvimento físico e psicológico da pessoa com síndrome de Dow depende fundamentalmente da família. Vanessa já desenvolveu diversas habilidades e adora teclar nas redes sociais. A síndrome de Dow não é uma doença, é uma ocorrência genética natural que no Brasil está presente em todas as raças. O síndrome de Dow, a pessoa com síndrome de Dow, ela é uma criança que a gente pode caracterizar, quando nasce, assim que nasce, com algumas características, tipo o nariz meio achatado, os olhos meio puxados, na linha, na palma da mão, só tem uma linha, os dedos dos pés são afastados. E assim também, a pessoa com síndrome de Dow pode ser uma pessoa normal, sem nenhuma deficiência mais, ou então a maioria tem deficiência intelectual, acompanhada pela síndrome de Dow. Em todo o mundo e também aqui no Brasil, há pessoas com síndrome de Dow estudando, trabalhando, vivendo sozinhas, escrevendo livros, se casando e até chegando à universidade. Toda criança com deficiência, ela tem um nível de aprendizagem sim, só que ela dá mais um pouco de trabalho do que os outros, porque é bem mais lento e tem mais cuidado com eles. Uma cadeirista com muito síndrome de Dow, a criança com síndrome de Dow, ela gosta muito de dançar e de ouvir música. Gosta de jogos, gosta de informativos digitais, tipo o computador, gosta muito do aparelho digital, celular, gosta muito disso. Aqui na PAI temos sete pessoas com síndrome de Dow e todos são bem espertos. E o Dow, ele é uma pessoa que consegue entrar realmente no mercado de trabalho, porque ela tem várias outras habilidades que podem ser trabalhadas e pode conseguir se ingressar no mercado de trabalho, como ajudante de confeitaria, como ajudante até de caixa e assim por diante. Aqui mesmo na PAI estamos tentando desenvolver um trabalho de pintura em tecido com síndrome de Dow, que tem ingresso no síndrome de Dow para essas crianças. Além da dança, que tem uma aluna aqui que ela gosta muito, que é a Vanessa, ela gosta muito de dançar e tem muitas habilidades de se locomover, de fazer acrobacias e tudo mais.